E chegou a grande hora de conhecer finalmente a nova operadora sul-coreana, Ram. No vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês o kit completo dela, que tá bem forte inclusive, funcionalidade desse tanque Makita bizarro, quais defensores impedem ele ou não, e tudo mais que você precisa saber de fato a respeito dessa nova adição. Desde já agradecer a galera da Ubisoft Brasil pelo incrível convite pra testar a temporada antecipadamente, foi um retorno bem importante pra mim e eu só tenho a agradecer. Bem como os gringos lá, o Bikini Boaty, Gregor, Yo Boy Roy, dentre outros que fizeram diversas custom games com a gente pra ajudar na criação de conteúdo. Foi uma experiência bem legal tudo isso, mas vamos pro que importa, que é a nova operadora. E senhoras e senhores, já de cara posso antecipar que ninguém tá preparado pro que tá por vir. Como eu já tinha adiantado, o histórico de operadores novos da Ubisoft tava muito positivo. E a Ram, ou Ram, vou chamar de Ram, fica mais fácil, só chega pra afirmar isso ainda mais. A Ram é uma operadora vindo da Coreia do Sul, que estranhamente não tem nenhuma conexão com os dois outros sul-coreanos. E após ter sobrevivido a um ataque explosivo à torre onde ela estava, que inclusive dentro de jogo a gente recebe essa versão destruída e alvejada de tiro do mapa torre, por conta desse provável ataque do Deimos que a gente vai ver na próxima animação, eu imagino, a Ram vem de uma unidade exclusiva de mulheres do exército coreano. E por isso todo esse visual badass. A Ubisoft procurou inspirações nos trajes reais do exército sul-coreano e saiu essa obra-prima aí. A respeito de armamento, a Ram chega causando. A gente tá falando de uma operadora pesada, né, 3 de blindagem e 1 de velocidade, mas portando a R4C da Ashe e a LMGE da Zofia como opções de primárias. E pasmem, ambas com opções de mira 1.5 e 2x na sua customização. Então meio que já tá explicado por que dela ser tão lenta, né? De secundária a gente tem a pistola MK1 dos canadenses e a escopeta Ita-12S dos espanhóis. E por fim, granada atordoante e carga de demolição pesada como gadgets secundários. E é curioso essa nova fórmula da Ubisoft de todo operador que eles lançarem desde 2022 ter um arsenal parrudíssimo, velho. Mas falando de gadget agora, a Ram chega com o mini-tank Buldi como novidade. Eu vou chamar de Buldi pra não ter que chamar de Bug e tirar a atenção de vocês por motivos óbvios, tá? O Buldi, ele é capaz de destruir qualquer coisa que esteja no seu caminho. Desde gadgets especiais até superfícies macias, né? A Ram chega com 4 Buldis em mão e é muito importante entender logo de cara que isso não é um drone, tá? Eu vi muita gente pê da vida que tava chegando mais um drone pro Cid, porém o Buldi, ele é um arremessável por incrível que pareça. Por isso a Ram consegue implementá-lo, porém não controlá-lo, com câmera, igual flores ou um drone de choque. A única coisa que a Ram consegue alternar é a direção que o Buldi vai seguir. De resto, ela pode recuperar se ele quiser, pegando ele em mãos, mas assim que ela ativar o detonador, já era um Buldi. Ela consegue implementar o Buldi em até 5 metros de distância no máximo, e ela pode fazer isso estando em pé, agachada e até mesmo no rapel, ela consegue implementar inclusive através de barricadas fechadas também. Ela não consegue instalar deitada, obviamente, e o raio de destruição do Buldi é de 10 metros quando ativado. E como dito, ela possui 4 desses tanques que ela pode utilizar como bem entender pelo mapa e o poder, e a utilidade disso quem vai determinar é você. E o nível de possibilidade disso, cara, é imensa. Já que a Ram consegue ativar o Buldi de onde quer que ela esteja, então se você quiser deixar ele posicionado e ativar no endgame ou em alguma tática sua, você pode fazer. Ah, e muito importante, ele não passa em ralinhos de drone justamente por não ser um drone, tá? Mas saca só, é perfeito que o Buldi, além de destruir praticamente tudo, ele faz muito barulho. E esse barulho, ele é pensado justamente pra você conseguir mascarar o som de outros gadgets barulhentos, como o avanço da Amaru com gancho, o Fuse colocando cluster e etc. Saca só esse round com o Buldi ativando e a Gridlock tacando trastes. Fala sério, como que os defensores iam conseguir ouvir eu cair no sapão, né? Ou aqui com o Buldi destruindo o teto e tirando o foco do fogo do capitão dos defensores. Tá, mas vamos entender certinho como o Buldi interage com os outros operadores pra não ter confusão nenhuma. Contra as minas de RZ-Mot dial e escudos implementáveis, o Buldi consegue resolver a situação. Inclusive, o Buldi vai ser muito essencial em situações em que escudos importantes precisam ser removidos, ele consegue remover mais tranquilamente. Isso porque ele faz uma ótima linha de frente sendo blindado a disparos, e o seu único ponto vulnerável sendo o cilindro igual o espelho negro da mira que fica no bumbum dele. Mas de resto, o bicho consegue resolver qualquer situação difícil pro ataque. Sem contar que pro top control é muito melhor você usar os tanques do que ter que se arriscar de sledge ou buck, tá ligado? Mas continuando, contra os Ivoais do Maestro e os Bloqueadores de Visão, o Buldi passa a serra sem dó. Contra os Banshees e câmeras blindadas, ele passa a lâmina. Estações Kona e arames farfados vão de base também sem nem pensar. Só que com o Capcom agora é importante porque ele explica muita coisa pra gente. O Buldi não ativa os sensores da armadilha do Capcom, e só consegue destruir as armadilhas que tiverem o alcance de destruição dele. Então se a armadilha estiver no meio da porta pra cima, nada vai acontecer. E esse que é o melhor método de evitar o Buldi, colocar os gadgets no meio da parede pra cima. Caso contrário, se ele estiver no chão, o bicho vai que vai. Só pra vocês pegarem o que a gente tá falando, contra fios de choque do Bandit, por exemplo, o Buldi não sofre nenhuma consequência. Ele tanca o choque, caso ele esteja do mesmo lado que o fio de choque, ele ainda remove o gadget sem problema algum, é bizarro. Mas claro, vale ressaltar que ele tem as serras e todo esse visual parrudo, mas ele não afeta superfícies reforçadas como paredes e alçapões, tá? Isso não inclui, claro, o Castle, porque sim, o Buldi consegue destruir os painéis protetores que tiverem travando uma entrada, e em janelas existe uma exceção. Se você só arremessar o Buldi como numa barricada normal, ele não vai ter efeito. Mas se você der um suportezinho pro Buldi ficar acoplado, aí sim ele consegue seguir o caminho e destruir o painel sem problemas. E falando de espelhos negros da mira agora, obviamente o Buldi não faz nada contra os espelhos, seja eles aplicados em paredes reforçadas ou não. O máximo que ele é capaz de fazer é destruir a parede, mas não destrói o espelho. Apenas se você destruir a parede toda, e como ele não tem destruição vertical o suficiente pra isso, a mira tá intacta contra os Buldis por enquanto. Outra classe de operadores que não impede o Buldi é a de anti-Gadget. Pra começar, logicamente, o Moz não consegue afetar o Buldi, igual os drones do Flores, por exemplo, justamente por não ser um drone mais uma vez. Com o Jäger e o Amai, mesmo o Buldi sendo arremessável, esses dois aqui não capturam ele no ar. E claro, não tancam ele caso o Buldi venha na direção deles no chão. Contra a Arunia é mais chocante ainda, o Buldi ele passa pela parede e ainda desativa o portal de quebra, olha só. Se você botar ele contra dois portais, ele também vai conseguir desativar os portais também, mano. Até se você arremessar ele pelo portal, o resultado é o mesmo. Ele fica intacto e a Aruni fica na pior. E por fim, o Mute. Com os Jammers do Mute, o Buldi ele fica travado se ele for arremessado dentro da área de efeito do Jammer. Ele não consegue ser ativado justamente porque ele perde o contato com o detonador remoto da RAM, mas se ele for implementado antes de passar pelo Jammer, ele ainda consegue seguir o seu trajeto e destruir até mesmo os Jammers sem problema algum. E é curioso que o Jammer ele detecta o Buldi, o Mute recebe ponto por ativação do seu Gadget, mas ainda assim não afeta o tanque se ele já tivesse sido ativado. Meio bizarro, né? Outra característica do Buldi é que ele tem serras na frente, o que quer dizer que ele é capaz de causar dano nos jogadores também. Se você se aproxima dele enquanto ele está destruindo tudo ou fica na frente dele, ele causa 5 de dano por tic, sendo capaz de causar um limite de até 100 de dano durante a destruição dele. O que, claro, tem como você finalizar alguém que está incapacitado com ele, então prepare que a sacanagem vai acontecer nas partidas aí. E contra Clash, saca só, ele causa dano na Clash e o tanque ele é capaz de abrir a guarda da Clash também. Então, além de Zofia e Kali, está aí mais um counter para Clash agora quando precisar. Tá, mas calma. Alguma coisa precisa parar o Buldi, né? Não é possível? E sim, existem alguns counters. Como eu disse, os tanques são blindados, porém eles têm o cilindrinho ali nas costas. E você pode, óbvio, destruir ele antes mesmo de ser ativado se você encontrá-lo pelo mapa. Ou, se for o caso, deixar um Evil Eye preparado em posições chaves para estourar o cilindro com mais segurança. Sem contar que explosivos resolvem a situação, logicamente, então granada de impacto consegue detonar o tanque e C4 até se você quiser, mas não sei se compensa no final do dia para tudo isso. A câmera blindada é capaz de impedir a ativação do Buldi durante 5 segundos também. E como dito, é um gadget meio eletrônico, entre aspas. Eu digo isso porque a Suález não detecta o Buldi na mão da RAM, detecta apenas quando ele está no chão parado. E depois que ele é ativado, ela perde o contato com ele novamente. Então aqui a Suález consegue detectar o Buldi apenas no momento que ele precisa do contato com o detonador. Depois, o Buldi segue carreira solo e faz o serviço dele. E é engraçado que o Buldi é um gadget muito forte com poucos counters e tal. Mas quando você vê diversos tanques funcionando ao mesmo tempo, parece que está rolando uma grande obra no mapa. E isso é muito engraçado. Ressalta um pouco até o grande diferencial que o Cid tem para os outros FPS, né? Mas teve uma questão que eu vi a galera levantando que é de preocupação deles. Será que por conta desse tanque, a engine do jogo não pode acabar sendo afetada e interferindo na performance do game? E de fato, isso pode acontecer, tá? Durante o processo criativo do Sense, por exemplo, a ideia original eram 15 ou 20 smokes sendo ativadas ao mesmo tempo no gadget do Sense. Mas foi notado que tanto smoke e partículas assim interferiu forte no FPS do jogo. E claro, quanto mais coisa acontecendo na sua tela, no mapa, no geral, isso vai afetar a performance do jogo. Porém, como o Bud, ele usa o mesmo efeito de uma chave mestra do Bucky como resultado, e como ele é bem lento, então acaba não puxando tanto o processamento assim. Tanto que a gente fez o teste até com os Vulcans do Goio que geram muitas partículas e o resultado foi de tipo 7 FPS a menos, tá ligado? Então pode ficar tranquilo que o bicho está bem programado pelo que parece. Vamos ver agora como ele se performa dentro do Live Server, né? O Bud chega com a RAM dentro do jogo oficialmente no fim do mês, dia 29 de agosto, em todas as plataformas. Hoje sairia o vídeo resumindo todas as novidades da temporada, mas isso a gente vai deixar pra amanhã, porque não teve material suficiente pra fazer esse vídeo pra vocês. Então amanhã, logo no primeiro horário, a gente vai conferir completinho as demais novidades da Heavy Metal. Por enquanto, já largo um comentário aí abaixo no campo dos comentários, dizendo se você gostou da RAM, se ela vai ser útil ou completamente dispensável das suas partidas. Comenta aí abaixo a sua opinião que eu quero saber o que vocês acharam. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega um partido com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho